Daqui mais de um pouquinho que é pra ajudar no almoço Na esquina da José Pascoal, perto do Ambonte O pai é bela vista, quem quiser chegar aqui É só chegar com a gente, você não vai resistir Quero uma família aqui esperando Você vai chegar colaborando Do Brasil para o mundo